O Procedimento de Execução O Juizado Especial é um procedimento especial Mas para a prova da B, para alguns concursos Para a vida prática, é importante Muitos doutrinadores classificam O Juizado Especial Como um procedimento sumaríssimo Então seria um procedimento Não existe mais um procedimento sumário Não existe mais um novo CPC, um atual CPC Mas existe essa classificação sim Então eu como doutrinador Entendo que o procedimento do Juizado Especial É um procedimento especial Mas a parte da doutrina entende Que é um procedimento a parte Chamado de procedimento sumaríssimo Ou um especial chamado de procedimento sumaríssimo Então vamos estudar para a prova da B do jeito que cai O que é procedimento sumaríssimo? Como atuar no Juizado Especial Cível? Quando eu uso o Juizado Especial Cível? Vamos lá ter um papo sobre isso, tem muito assunto Em primeiro lugar, tem que lembrar que tem o Juizado Especial Cível Estadual e tem o Juizado Especial Cível Federal, estadual até 40 salários mínimos Vim até 20 salários mínimos Eu não preciso de advogado De 20 a 40 eu preciso para recorrer ao advogado também Isso no Juizado Especial Cível, estadual Mas tem o Juizado Especial Cível, federal Que é até 60 salários mínimos E quero lembrar também que tem o Juizado Especial das Fazendas Questões das fazendas, tributos Onde envolve os entes federativos, a União, Estado e o município Para melhor classificar o procedimento especial O Juizado Especial Cível, o GEC, o Pequenas Causas Eu vou trabalhar aqui com você um conceito muito simples O procedimento sumarístico diz respeito aos Juizados Especiais Cíveis, estaduais Lei 9.099 de 1995 Federais, Lei 10.259 de 2001 E da Fazenda Pública, que eu já tinha me adiantado aqui A Lei 12.153 de 2009 Veja que o Juizado da Fazenda Pública foi o último que surgiu Surgiu em 2009 Enquanto o primeiro Juizado Estadual foi em 1995 E o Juizado Federal foi criado em 2001 Você vê como parece que não Mas é tudo muito lento no Judiciário para as coisas acontecendo Os Juizados Especial Cível, os Juizados Especiais O procedimento sumaríssimo Podemos dizer sim que esses foram Na verdade não, gente Você sabe que o Juizado, nós encontramos o Juizado Especial Dentro do Fórum, mas ele poderia ser fora do Fórum Porque não segue aquele procedimento comum Nós podemos dizer sim que são regidos na sua estrutura E funcionamento pelas leis que eu mencionei acima Então é totalmente a parte Faz parte da estrutura do Poder Judiciário Mas não do procedimento comum Do procedimento especial em regra Como alguns doutrinadores esclarecem Acho que fica muito confuso isso Mas é o que a prova do AB pede, a banca pede Os Juizados Especiais Cíveis foram instituídos sim Com o objetivo de gerar economia processual Celeridade, acesso à justiça O objetivo explícito de criar meios para diminuir os litígios De fato, a litigiosidade contida Ou seja, o conflito que não chega ao Poder Judiciário E para isso, constitui fatores de crescente insatisfação Quando eu não levo para o Poder Judiciário Demora muito Quando eu não levo, eu fico frustrado Quando eu levo, demora muito Então o Juizado foi criado para isso Para manter o respeito, a admiração para o Poder Judiciário E solucionar questões de forma mais séria e mais rápida Pelo menos essa é a ideia O Instituto do Legislador, na época do primeiro juizado Foi oferecer uma justiça bem mais informal Mais leve, na qual a observância dos princípios São diferentes Os princípios do Juizado Especial Cível Isso cai na prova do AB, cai em concurso E para a vida prática da advocação A gente tem que saber São outros Nós temos o princípio da oralidade Prevalece o que é oral Da simplicidade Tem que ser ato simples Informalidade Não tem que ser tão formal Economia e serenidade processual Os Juizados Especial Cível Estadual Então eu já falei aqui Até 40 salários mínimos Casos de menor complexidade A participação do advogado em causas Até 20 salários mínimos Não é obrigatória Pois a própria parte detém No Juizado a capacidade postulatória Todavia é obrigatória Nas causas de maior valor Sim Ficam excluídas da competência do Juizado Isso cai muito na prova do AB Advogado na prática Advogado erra muito As causas de natureza alimentar Não é Juizado Alimentar, falimentar, fiscal de interesse Da Fazenda Pública E também as relativas A acidente de trabalho E os resíduos E o Estado A capacidade de pessoas Com cunho patrimonial É um exemplo que eu trago A interdição A ação interdição Nunca vai ser feita no Juizado O uso do capião Pode ser feito no Juizado Só que não existe Nenhuma proibição Nenhuma vedação Só que ele vai travar Porque nós usamos No uso do capião O que? A citação predital O Juizado não tem Citação predital O Juizado não tem perícia Não tem intervenção de terceiro O Juizado não tem Não tem É um procedimento simplificado Então eu vou bater nisso Eu vou travar no Judiciário Sem falar Que no Juizado do Especial Cível Se eu levo um uso do capião Normalmente o valor da causa Não vai permitir Porque os imóveis No Brasil são caros São superiores A 40 salários mínimos Em regra Importante isso Especialmente Eu trago pra você Que a competência Ou em relação A competência do Juizado É em relação Da matéria Diante da revogação Do procedimento sumário Pelo novo CPC Atual CPC Não existe mais sumário Então o artigo 1063 Desse código Prevê que até A edição da lei específica Os juizados especiais Regularmente Revamentados Pela lei 9.099 Continuam competentes Para o julgamento Das causas descritas Aí a partir Do 277 Ali do Código Em relação As pessoas Somente As consideradas Capazes Podem usufruir Do juizado Que possuam Ou seja Que possuam idades Dezoito anos Completos E podem reclamar Perante o juizado especial Cível Estadual Sim Como federal Também As empresas Pessoas jurídicas A regra geral Não podem reclamar Dos juizados especiais Cíveis Salvo as microempresas De pequeno porte Isso já caiu na prova Mandou bem umas 4 5 vezes Professor A empresa pode usar A generalidade especial Cível Não Exceção a micro E pequena empresa De pequeno porte Se cair matamos A questão também Não poderão as partes Incapazes Presos As pessoas jurídicas De direito público E as empresas públicas Da união A massa falida E o insolvente civil Também utilizado Vale a pena esclarecer Que também Nesse tipo de procedimento Fica vedada A intervenção de terceiros Volto a falar isso Porque é muito importante Sendo permitido A lites consórcio A lites consórcio Pode A lites consórcio Pode Intervenção Não Ok O insolvente especial Federal É até 60 salários mínimos Já tinha falado isso Lembrando que aparece A fundamentação Sobre isso No artigo terceiro Artigo terceiro Inciso 1 Da lei 10.159 Então é importante Você saber Aqui não há limitação Para dispensa de advogado Podendo a parte Praticar atos Do processo Sem a presença Do advogado Até seu limite 60 salários mínimos Então isso é importante também Podem também ser Autores das pessoas físicas Capazes E as microempresas Pequenas empresas Podem configurar Nos polos também Como res A união As autarquias As fundações E as empresas públicas Em relação ao juizado especial Da fazenda Foi o último que surgiu É importante falar A prova da UB Gosta desse assunto também A competência Se encontra limitada Para conciliar E processar Causas Julgados No interesse Dos estados Municípios União Territórios Ok Então muita atenção Em relação a isso Quando nós falamos Hoje o que cai na prova da UB Porque a questão da união Ela é controvertida Então sempre vai ser Estado Sítio federal E territórios E municípios Guarda aí Estados Territórios Municípios É aí que a prova da UB Vai se limitar Não se inclui na competência Do juizado especial Da fazenda pública As ações de mandato de segurança De desapropriação Também não vai aparecer lá De divisão E demarcação Populares Ações de improbidade Administrativa Execuções fiscais Também não é no juizado Da fazenda E as demandas Sobre direitos Ou interesses Difusos e coletivos Também não pode ser julgado No juizado especial Da fazenda pública As causas Sobre bens imóveis Dos estados De sítio federal Territórios E municípios Como autarquias Fundações públicas E elas vinculadas As causas Que tenham como objeto A impugnação Da pena de demissão Imposta ao servidor público Civil Ou civis Ou as sanções disciplinais Aplicadas a militares Também não Não é lá Que vai ser julgado Tá bom? Então tranquilo Lembrando que o recurso Não é recurso de apelação No juizado O juizado É recurso inominado E o prazo também É diferente Não é 15 dias Não é 10 dias Então fique atento Em relação a isso Para que você possa mandar bem Tá bom? Legal Mais um assunto importante Estamos chegando ao final Eu falei para você Que tinha muita matéria E desse jeito Que o professor dividiu Ficou bem didático Fica mais fácil De você entender Porque aí você consegue Parar ali o material Verificar outras questões Isso é importante Fica mais leve Tá bom? Até a próxima Tchau 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 Tchau